O Bando Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Eudo Leite. Doutor Eudo, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana. Doutor Eudo, o Ministério Público, ele também já judicializou a questão do doodécimo do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, aqueles repasses mensais que estavam irregulares do Executivo para o Ministério Público Estadual. Qual é a situação de hoje que o senhor traz, doutor Eudo? A situação real é que as instituições, incluindo o Ministério Público, impetraram o mandato de segurança e tivemos uma liminada e ferida para o repasse da folha nesses meses, de setembro, outubro e novembro. Assim como o Estado anunciou que estaria reavaliando as decisões, nós da mesma forma também estamos reavaliando, tendo em vista que somente o repasse da folha não é suficiente para a manutenção das instituições. É necessário que haja recurso para custeio e para investimento. Nesse momento, investimento é natural que se possa pouco falar disso, porque a crise é reconhecida por todos, a gente não pode minimizar essa crise. É uma crise grave porque passa o Estado do Rio Grande do Norte, é uma situação realmente extremamente delicada. esperamos como gestores e como cidadão potiguar também, espero que o Estado consiga o socorro federal neste momento, que me parece que, do ponto de vista emergencial, é a única saída emergencial, é ter realmente algum socorro federal, ter algum apoio da União. Mas, no mais, vamos tocando a administração com recursos como determinados em decisão judicial, fazendo, Ana Ruth, o mais importante que eu penso, inclusive a gente discutiu quando teve essa saída. Esse final de semana, inclusive, algumas matérias na imprensa, o primeiro governador tinha falado, depois o procurador-geral do Estado, e nós temos discutido com o Estado e com os poderes, estamos sentando à mesa para dizer assim, em primeiro lugar, vamos passar esse assunto do Odésimo, tirar esse assunto do Odésimo da mídia, porque é importante que haja uma união, realmente. E a gente está propondo um pacto pelo RN, não em favor do governo de X ou de Y, do governo de Robson, mas em favor do Estado do Rio Grande do Norte. Está tratando essa questão como uma questão de Estado e não de governo. Agora, doutor Eudic, pese o senhor que é uma questão de Estado, o governador Robson Faria, ele trouxe recentes declarações, eu diria até de críticas duras, muito contundentes em relação ao Ministério Público e a todos os poderes. O governador chegou a trazer declarações à imprensa, afirmando que, na verdade, os poderes não precisariam ou não deveriam ter ingressado, ter judicializado essas questões dos repasses dos do Odésimos. Ou seja, esse tipo de declaração não esgarçou mais a relação dos poderes, quando, na verdade, a gente deveria estar falando exatamente disso, dessa questão do pacto pela União, doutor Eudic? Perfeito. Quando houve aquela manifestação do governador, nós entramos em contato com o próprio governador do Estado, colocando que, de fato, aquelas afirmações especificamente, algumas informações ali trazidas, não condiziam com o que era o momento de necessária união, necessário entendimento. E o governador, logo em seguida, postou uma nota, se retratando, uma nota oficial, se retratou, dizendo que reconhece a independência dos poderes, a autonomia dos poderes, reconhece que os poderes têm a possibilidade de buscar judicialmente a suplementação dos seus do Odésimos, que estão em atraso. E a gente colocou uma pedra sobre o assunto, colocando para o governo do Estado, isso estamos, TCE, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, governo do Estado, da Fessoria, todos buscando, estamos sentando à mesa semanalmente para discutir caminhos para o Rio Grande do Norte. O governador do Estado tem consciência de que terá que tomar medidas austeras, algumas medidas duras, impopulares, outras tantas dependem justamente do esforço de cada um desses parceiros. A gente tem que fazer um pacto agora pelo Rio Grande do Norte. O nome do que estamos chamando esse documento é Pacto pelo RN, ele não é um pacto a favor do governo, é preciso que a gente deixe claro isso, eu não tenho nenhum interesse de defender, nem de acriticar, nem de agredir, nem de defender o governo Robson. Aqui a discussão é, há necessidade de que o Rio Grande do Norte tenha as suas instituições unidas agora, realmente, para atravessarmos esse momento. É um momento que todos reconhecemos, que é extremamente delicado, extremamente difícil, mas eu penso que com essa união de esforços, com o governo tomando as medidas que tem que tomar, atendendo algumas prescrições da lei de responsabilidade fiscal, de medidas de austeridade, tomando outras que poderão, que já estão surgindo desse debate, como redução de secretarias. Doutor Eudo, agora, falar em medidas austeras, no caso específico do governo do Estado, o senhor acha que se tivessem sido adotadas medidas austeras, nós poderíamos ter evitado chegar onde chegou? Eu acredito que, naturalmente, poderia ter reduzido bastante. Mas como não posso falar mais do passado, porque estou há seis, cinco meses e pouco, vou completar seis meses agora na gestão, agora é 19 de dezembro, o que eu posso dizer é que, desse período, desde que assumi de junho para cá, vimos discutindo com o governo do Estado, com os poderes, tendo a compreensão de que é um momento difícil, é um momento delicado, mas que o governador, naturalmente, vai ter que tomar medidas que são impopulares, vai ter que tomar algumas medidas que vão ter algum custo político, mas para se salvar o Rio Grande do Norte, é preciso que as medidas sejam tomadas. Então, estamos construindo esse Pacto pela R.N., esse documento, é uma parceria de todos os poderes e instituições e o governo do Estado, sendo certo que algumas medidas trazem impacto imediato, como eventualmente, e veja, imediato, não é nem em poucos dias, porque isso depende de legislação, depende de uma série de medidas, mas há medidas discutidas como venda de ativos do Estado, há medidas como fusão de secretarias, extinção de órgãos do Estado do Rio Grande do Norte, há medidas que se referem, eventualmente, àquelas ações judiciais já antigas, transitadas e julgadas, que precisam ter algum pronunciamento do governo do Estado, executando aquelas decisões, entre outras questões que, naturalmente, o governador vai ter que se pronunciar e a população espera que isso realmente aconteça, tendo em vista que se não houver as medidas que têm que ser tomadas para o Rio Grande do Norte sair dessa crise, de curto, médio e longo prazo, nós não teremos sucesso e o Rio Grande do Norte vai continuar patinando, realmente, nessa situação difícil que está hoje. Como foi que o senhor avaliou as declarações recentes do Procurador-Geral do Estado, Francisco Ilque, onde ele disse que vai entrar com recurso para um tratamento equânime, ou seja, priorizar a folha de servidor de todos os poderes, e aí depois é que deixaria a manutenção de todos os poderes? É, como eu disse, naturalmente, o Procurador do Estado, e eu conversei com ele sobre isso, dizendo que, mais uma vez, a gente estava colocando aquela discussão, sem que houvesse o cuidado desse entendimento ser mantido, e o próprio Procurador do Estado, me parece que também não pretende mais levar essa questão adiante, daquela forma, pretende sentar a mesa também com os poderes e construir esse pacto pelo Rio Grande do Norte, mas a visão do Estado, naturalmente, é de que é aquela, e o dos poderes é de que eles precisam da sua, do seu doodésio, para poder funcionar. A gente tem a folha de pagamento e tem o custeio, temos que pagar terceirizados, que também é uma verba de natureza alimentar, temos que pagar estagiários, em presidentes, ou estagiários de pós-graduação. Então, além dos servidores e membros que têm a folha de pagamento, nós temos também folha de pagamento de outras pessoas que são de fora, ou terceirizados, ou estagiários, que também precisam desse recurso. O mais importante é ter, eu creio, nesse momento, uma compreensão geral, um entendimento geral de que há necessidade de união, há necessidade de serenidade, de sentar à mesa e discutir, e avançar no sentido de que buscar caminhos para salvar o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte realmente está numa situação extremamente delicada do ponto de vista financeiro. O déficit mensal é de cerca de 80 milhões de reais, já uma dívida hoje acumulada de cerca de 1 bilhão de reais. Se não houver socorro federal imediato para superarmos, pelo menos esse primeiro momento de crise, dar um fôlego para o Estado se organizar, a situação realmente vai ficar cada vez mais difícil. A gente acredita que vamos ter um pacto pelo RN colocado na mesa, assinado por todos os entes. O Ministério Público, desde o começo, vem lutando, insistindo, bater nessa tecla, bater nessa tecla de termos o pacto pelo RN. Os poderes aderiram a essa ideia, o Governo do Estado aderiu e o próprio Governador, na última nota, fez referência ao pacto pelo RN como algo que o Governo também tem interesse de levar adiante. Tivemos hoje mais uma reunião das equipes técnicas, estamos tendo reuniões semanais das equipes técnicas e, ao final, teremos a reunião, então, com o chefe de poder para assinar um documento e levar adiante, da forma mais breve possível, algumas medidas, que têm, por exemplo, medidas legislativas que são necessárias, urgentes, como a questão da reforma fiscal, é urgente que seja feita, de fato, entre outras que, naturalmente, também o cidadão, a população, vai ter a oportunidade de debater no campo próprio, na Assembleia Legislativa. Os projetos de lei vão estar tramitando, vai ter as discussões, vão ter audiências públicas, provavelmente, e a sociedade, naquilo que concordar, vai se manifestar, naquilo que discordar, também terá espaço e oportunidade de colocar a sua posição. Doutor Eudo, rapidamente, servidor do Ministério Público, contratos do MP, estão em dia? Pelo momento, pelo momento, nós estamos em dia, mas com o repasse, da forma como decidida judicialmente, mas recentemente, que é repassar, tão somente a folha, naturalmente, em pouco tempo, nós estaremos também na situação de atraso significativo de fornecedores, e, eventualmente, outros, né, custeio, investimento, etc. A gente conversou aqui no estúdio com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Eudo Leite. Doutor Eudo, mais uma vez, alegria em recebê-lo aqui, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Ruth, e até a próxima, se Deus quiser. Sucesso nessa empreitada dura, árdua. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. E, atenção, devido aos jogos da Liga dos Campeões, nós não vamos ter o Bande Cidade, nem amanhã, terça-feira, e nem na quarta. Mas eu volto a me encontrar com você na quinta-feira, direto, direto do Corredor da Folia, com o início da transmissão do Cardatal 2017. Você fica agora na companhia do Jornal da Bande, uma ótima noite para você, uma excelente semana, até quinta.